Música Presidente da República, Rússio Nefat em Governo, autoridade relevante, atua a dia de gestão e hospital. Lússia, conferência em prensa e aeroporto internacional Nicolau Lobato, domingo, né? Jornalista síria-russo, opinião, se fez estar no Nyan-Konabá, problema Aymoruk, no problema, Sira-Sei-Luctan e hospital nacional. Atang, quando vai perguntar a Hirakne, Presidente da República, Rússio Governo, no dirigente Sira, atua a gestão de IAC e hospital Sira, não é a bela dificulta a paciente Sira, vai ingirar o tratamento. Fulano, ele vai, mais ou menos, entrega-te ao primeiro-ministro, relatório confidencial, quando vai, situação e hospital. E relatório, não é relatório, dá-lo com profissionalismo, com independência, da OSP politizado, e entrega para o primeiro-ministro. E há uma falha baraca e há setor saúde, falha baraca grave e hospital. E há... E há stock medicamentos sempre falta. Há o haré, o animatum, há o bar de levar ao hospital. Há o haré, condição inabal. O problema é a gestão do setor de saúde união, gestão geral do setor de saúde união, gestão específica para a guia de Valadares. O sistema engaging tem a capacitação de saúde união, gestão geral do setor de saúde união, gestão geral do sistemaато junto deEndes, senãoedy e ajudar. do Instituto Nacional Farmácia e Produto Medico da Dângne, Aimor, por cento torno de sengida, stockout e harmazen. Adérito Ximenes, Ximen.